Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Tá na Moda! Eu sou Fernanda Minelli. E olha, o nosso programa hoje vai começar sobre a paixão que nós temos por moda. Vocês têm alguma coisa que vocês colecionam na nossa casa? Temos uma convidada que ama sapatos e vai abrir um pouquinho da coleção dela pra gente. Logo em seguida, vamos falar sobre um caso de uma pessoa que fez uma cirurgia que mudou totalmente a sua vida. E pra finalizar, o nosso querido arquiteto Alistão Correia vai falar sobre arquitetura rural. Tudo isso no nosso programa de hoje. Confiram! Tá na Moda. Oferecimento Hering Store e Tapetininga. Hoje o Tá na Moda está visitando a casa de uma convidada. E quem vai nos receber hoje é a Maína Orst. Tudo bem, Ma? Tudo bom? Obrigada, viu? Olha, a Maína está participando hoje do programa. Vocês já vão descobrir já o porquê. Dá uma olhada nisso aqui que ela separou pra gente. Pois é. Será que a Maína ama um sapato? Ela vai contar um pouquinho pra gente. Bom, então como vocês viram, a Maína ama um sapato. E eu acho eu, a Maína, que não é só você não. Eu também adoro e muita gente que está assistindo, eu acho que vai se identificar com você. Maína, conta pra mim. Aqui a gente está em meio aos seus sapatos. Quantos pares nós temos aqui? Olha, eu separei aqui alguns que são mais diferentes, com cores mais exóticas, modelos com taxas, saltos diferentes. Aqui eu separei 95 pares. Mas quantos você tem? Ao total eu tenho 150 pares. 150 pares de sapato. Conta pra gente, Maína, como é que começou essa sua paixão por sapatos? Olha, nem sei dizer como começou. Aquela coisa de consumo feminino mesmo. Você compra um, acha maravilhoso, daí você viu outra cor do mesmo modelo até. Você vai ver que eu tenho aí, às vezes, sapatos iguais e cores diferentes. Que você acaba consumindo... Porque você tem uma paixão, você gosta, acha lindo no pé, fica lindo na tatuagem, porque eu acabei tatuando o pé. Ah, então você tem uma paixão por pés também. Então você gosta de cuidar e de ter tatuagem. Gosto sim, gosto muito. E, Maína, aqui a gente está vendo que tem bastante sapatos, são todos bem diferentes mesmo, não são nada básicos e a maioria é de salto alto. É, eu gosto, assim, de sapato de salto, mesmo eu sendo alta, que todo mundo estranha isso, e com designs diferentes. Eu acho que é por causa da profissão, não sei. Então eu gosto de uma coisa mais trabalhada, com detalhe diferente, com design mesmo bacana. Material, um tecido, pelo, você vai ver, você vai ver um pouquinho de tudo. Escama. Agora, Maína, olha, como eu sei que tem vários modelos diferentes, eu queria que você escolhesse três pra mim, que, assim, são super marcantes pra você, que você gosta bastante. Você escolhe? Escolho. Eu até já deixei um separado, que esse eu amo, ele é todo em glitter, todo mundo brinca que ele é bem perua, mas, assim, eu gosto demais desse sapato. Super uso. Esse daqui também eu adoro, nas cores preto e branco, assim, eu acho bem diferente, eu acabo colocando com uma roupa bem colorida, um vestido verde, vermelho, coloco ele no pé e faz um diferencial. Esse daqui eu adoro porque, pela transparência dele, na verdade, parece que eu tô sem nada, só com um saltão e super aparece no pé, aparece a tatuagem, aparece tudo e eu gosto porque ele choca. Mas, Maína, com tantos modelos que você tem de sapato, você ainda encontra algum pra comprar? Nossa, sempre. Porque a moda feminina tem muita variedade, muda a cor, muda formato, salto, então, assim, sempre tem. Então, eu quero fazer um desafio pra você, eu quero te levar na loja Estúdio Donatela e eu quero que você fale pra gente, escolha alguns sapatos e comente pra gente por que você compraria esse sapato. Porque, assim, a gente quer entender, né, quem tem tantos pares, o que que encontra ainda num par novo, pode ser? Pode, claro, com certeza eu vou achar alguma coisa lá. Ligando aqui no Estúdio Donatela, oi, Amanda! Amanda, hoje eu trouxe a Maína aqui na loja, ela é uma amante de sapatos, você já deve até conhecê-la, né? Já, a Maína já é nossa cliente, né, Maína? Ah, imagino! Mas é sempre um prazer receber, porque ela ama sapato e aqui tem tudo que ela ama. E a Maína tem tantos pares, eu falei assim, Maína, eu quero que você escolha alguns que você gosta aqui na loja Estúdio Donatela e eu quero que você explique pra mim o que que você gosta num sapato, você sabe? A Maína gosta dos sapatos mais exclusivos, diferenciados, com cores marcantes, porque ela é uma mulher marcante. Já achei um daqui! Ah, que delícia! Vamos lá! Vamos lá! Maína, Fernanda, eu vou deixar vocês à vontade. Obrigada! Quando eu preparo o papel, você escolhe o sapato, combinado? Ótimo! Obrigada! Vamos lá, então, Maína, o que que você escolhe num sapato? O que que te chama a atenção primeiro? Fala pra mim! Olha, uns detalhes, assim, olha, como essa sandália. Eu gosto sempre de alguma coisa que me chame mais atenção. Diferente! Diferente! Você gosta de sapato diferente, né? É, é um sapato com design, com um modelo diferente. Esse, no caso, o que que você gostou dele? A cor? Eu gostei da cor, do brilho. Também gostei dessa sandália, achei linda, com esse drapeado, ó, tá vendo? Esse cabalho. Da Capodarte, a coleção nova da Capodarte, linda mesmo, né? Ainda, então, eu gosto de coisa assim, diferenciada. O que que você usaria esse sapato? Ah, eu usaria numa virada de ano, num natal, num vestido. O dourado é super em alta pro inverno, pro natal, né? Super em alta. Olha, Fernanda, também amei essa daqui. Você também. Gostei esse corte a laser, tá vendo? Que super trabalha, olha, fica lindo no pé. Maína, quando você compra um sapato, você já sabe aonde você vai usar ou não? Você compra porque você se apaixona mesmo? Não, eu compro porque eu me apaixono. Depois eu decido onde eu vou usar. Mas surge a ocasião. E esses mais baixinhos, você gosta também? Adoro também. Uso super, assim, rasteirinha, pro dia a dia gostoso, final de semana. Tem que ter também, né? Ah, é uma delícia agora no verão. Adoro sandália assim, olha, com brilho. Você vai passar uma virada de ano na praia. Linda, linda, linda. Ainda a gente falou bastante sobre sapato. Mas eu vi que você gosta bastante de acessórios, de bolsas, de brincos, de tudo um pouquinho, né? Isso. Também gosto. Olha que bolsa linda essa. Você gostou dessa? Amei essa bolsa, esse material. Olha esse sapato que lindo. Esse você gostou? De matelacê lindo. Olha, super caro do verão, né? Verdade. Olha essa carteira. Eu amo uma coisa assim. Você usa bastante carteira, assim, segurada? Uso. Olha que chique. Bonita. Fica lindo, né? Dá pra usar com tudo. Música Maída, então não tem fim, né? Toda vez que você vier numa loja, você vai acabar comprando mais um sapato e sempre, né? Sempre. Então eu tô fugindo, assim, no momento, meu marido tá me deixando preso em casa. Brincadeira. Mas, mulherada, continue comprando sapato, que essa é uma paixão nacional. É verdade. Não tem como, né? Ninguém vai deixar de comprar. Ah, eu acho. Dizem que não tem desilusão amorosa pior do que entrar numa loja e não ter seu número de sapato. É, eu concordo. É verdade. Olha, então hoje vocês conheceram um pouquinho da história da Maína Orts. Ela que adora um sapato. E vocês? Também gostam? Então muito obrigada, Maína, por ter participado da nossa matéria. Imagina. Obrigada a você pelo convite. E obrigada a você, Amanda, por nos receber tão bem aqui na sua loja. O cafezinho tá uma delícia. E espero todos vocês. Obrigada. Aqui sempre. Tchau, tchau. 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 De volta com o nosso Tá Na Moda. Agora nós vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar. Já estou aqui com a Juliana Camargo. Olá, pessoal. E hoje nós temos uma convidada especial que é a Laura Monteiro. Ela veio participar do programa hoje para estar contando uma experiência dela que revolucionou a autoestima. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Fê. É um prazer estar com vocês. Você que é muito bem-vinda aqui. Obrigada. Laura, então conta um pouquinho para a gente, né? Você já bateu um papo aqui. A Juliana já está sabendo mais ou menos a sua história. E você veio contar uma experiência sua, né? Isso. Eu fiz uma cirurgia há um ano atrás. Vai fazer um ano, dia 15 de dezembro. É uma cirurgia bariátrica. E por conta dessa cirurgia eu emagreci 45 quilos. Nossa. E eu vim contar um pouquinho para vocês essa experiência que eu acho super válido. Muito legal. Quando eu busquei fazer essa cirurgia, eu busquei ajuda, busquei saber através de outras pessoas que haviam feito como que era o resultado. E eu acho que todo mundo que deve estar assistindo deve ter dúvidas, porque se fala muito sobre a cirurgia bariátrica, mas hoje a gente quer saber a opinião de quem fez, quem passou por isso. E eu acho que é um assunto muito interessante a gente questionar e conhecer, desvendar um pouco mais. Porque quando se fala de vaidade, quando se fala de bem-estar, eu acho que isso é o começo de tudo. Você está bem com você. E por isso que eu acredito que muitas pessoas que resistem um pouco por falta de conhecimento essa cirurgia, acabam ficando muitas vezes inseguras, infelizes com você mesma. Sendo que existe... a gente precisa entender melhor e ver que é possível. Ver as possibilidades que tem, né? Exatamente. É possível. Para mim fez muito bem. Eu não tive nenhuma restrição. Mas conta um pouquinho, Laura. Como que você chegou a pensar em fazer uma cirurgia bariátrica? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade. Devo ir para uma bariátrica ou não? É uma decisão difícil, né? Muito importante e muito difícil de ser tomada. Eu tinha meus medos, obviamente, né? Com certeza. Você pesava quanto na época, Laura? Eu estava pesando 112 quilos. 112, né? E eu fui atrás de uma pessoa que fez a cirurgia, né? Para conversar com ela sobre como era, como foi, toda essa questão. Eu tinha muito medo por eu trabalhar diretamente com a comida, né? Ser sommelier de vinhos. É, a Laura, ela é proprietária de um restaurante. De um restaurante de tabu de vinho. É sommelier. Então existe, acho que talvez seja o seu primeiro medo perder a questão do paladar. É, porque eu não poderia trocar um problema por outro, né? Emagrecer e por conta disso eu perder a minha vida profissional. Então era uma decisão muito difícil. Eu precisava pensar muito bem sobre o assunto, saber os detalhes. E aí que eu fui atrás de uma pessoa que havia feito, conversei com ela. Ela me encorajou super, contou que ela foi super bem sucedida na cirurgia. E a cirurgia caiu na minha vida, assim, como resolveu meus problemas, né? Até pela questão de saúde também. Que eu estava com a minha saúde já começando a se comprometer. O método que eu fiz, ele se chama gastrectomia transversal. E esse método, ele mexe muito com a saciedade, né? Com a saciedade, com a fome. Ele mexe com a questão hormonal. Então o que ele faz? Ele tira um pedaço do estômago, que estão os hormônios da fome. Inibindo a fome. Eu quase não sinto fome hoje. E ele faz um desvio, que 30% do que eu como, cai direto no campo da saciedade. Então ele libera os hormônios da saciedade. Então eu estou comendo ali, de repente eu me sinto super saciada, eu não sinto mais vontade de comer. Então é um mecanismo muito rápido, né? E aí fica a curiosidade, né? Uma vez que você já fez a cirurgia, você já readaptou esses hormônios aí. Quando que o corpo entende que deu? Agora você já está em equilíbrio. Chega num momento em que a minha ingestão calórica vai se alinhar com o meu gasto calórico. E daí vai ser o momento que eu vou parar de emagrecer. Então o que acontece? Eu já emagreci tudo o que eu precisava emagrecer. Ao longo de quanto tempo? Dez meses. Então em dez meses você atingiu o seu objetivo. Eu atingi a meta que o médico traçou. Mas ele falou, você vai continuar ainda emagrecendo um pouquinho até equilibrar totalmente. Então vamos supor, no último mês eu emagreci meio quilo só. Agora vai diminuindo. Então agora ele vai... Isso significa que o teu corpo já está entrando no equilíbrio. E você nesse processo desses dez meses, o que você sentiu de incômodo? Que com certeza algum efeito deve ter, né Laura? Num primeiro mês que é mais incômodo, porque é uma dieta líquida, mais restrita. Então incomoda um pouco, enjoa, né? Porque você só fica tomando aqueles suquinhos, aquelas coisinhas. É chato. Mas assim, super superei super bem. E depois, nos três primeiros meses a gente tem uma dieta mais restrita. Então eu tinha que comer mais carne branca, não podia comer muita carne vermelha. Os vegetais, era tudo cortadinho, bem pequenininho. As frutinhas, tudo cortadinho, pequenininho. Eu não podia ingerir doce durante esse período. Então foi uma fase assim, mais cuidadosa, mais chata, mais delicada. E foi a parte que eu emagreci mais também, a fase que eu mais emagreci. Depois disso, eu estava liberada. Aí ele só pediu para que não ingerisse bebidas com gás. Cerveja, água com gás, gira. Porque eu ainda estava muito sensível ao meu sistema de história, né? Certo. Então, essa fase foi um pouco difícil. Mas aos pouquinhos, eu fui me adaptando super bem. Legal. Foi uma diferença. Gostaria de conhecer a sua história, Laura. Eu acho interessante a gente abordar aqui no programa, principalmente no caso do bem-estar, todos os tipos de alternativas que a gente tem, né? A gente fala sobre exercícios físicos, fala sobre as dificuldades, sobre as facilidades. Isso é interessante, porque a Laura aqui vem mostrar um caso para vocês, de uma pessoa que queria fazer uma cirurgia bariátrica, sentiu a necessidade, estava convicta e hoje ela conta a experiência que ela está bem e adorou ter feito, né, Laura? Sim. O doce da vida. Eu faria novamente. Se eu não soubesse antes, precisasse, falasse, faz, eu faria de novo. Eu acho que isso é a mensagem final aqui dessa conversa de hoje. Para ela foi super bem, né? Com certeza. Foi super tranquilo. E sempre é muito importante a gente ressaltar a importância de uma boa indicação. Sim. Um bom personal, né? A gente mostra aqui, como a Fê falou, várias questões, a gente desmembra aí o bem-estar de um modo geral. Essa aqui foi mais uma conversa, um caso bacana que mudou e trouxe muitos benefícios para a vida da Laura. Mas é importante sempre uma boa indicação, um bom profissional para realmente vocês usufruírem da saúde, do bem-estar e da autoestima de uma maneira segura. Olha, Laura, obrigada por ter vindo contar a sua história para a gente. Adorei. É um prazer. Você está linda. Obrigada. Realmente, está maravilhosa. Vocês estão conferindo as fotos aí, né, de antes e depois, de todo o processo. É linda, linda. E é isso, né? Muito, muito obrigada pela tua companhia, por esse papo super gostoso. Eu que agradeço. E semana que vem a gente volta com muitas novidades a mais aí para vocês. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aristeu, que dia lindo, que lugar gostoso. Olha a natureza que está oferecendo para a gente hoje. Olha, pessoal, vocês devem estar curiosos para saber onde a gente está, né? Agradeço o convite, Aristeu, de conhecer mais uma das suas obras. Sim, foi uma grande satisfação fazer esse trabalho, uma fazenda nas emediações de Itapetininga. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês como que é construir com sustentabilidade e como é fazer uma casa acústica. Olha só, vamos lá, então. Vamos lá? Vamos. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse espaço, né, Aristeu? Você contou para mim que o diferencial dessa obra é que ele é muito sustentável, né? É. O princípio foi a sustentabilidade. Nesse espaço que nós estamos agora, tem assim, é claro, o tormento no piso da escada, reaproveitamento da madeira, tá? A alvenaria de pedra, que são esses blocos que estão em torno dessa fonte. E ficou lindo, né, esse detalhe, nossa? Sim, ele casa bem isso. Os tijolos, que são todos de demolição, de reuso. Então aí está uma forma de sustentabilidade. O paisagismo, você também trabalha com paisagismo? Sim, nós trabalhamos com paisagismo, sim. Olha, Aristeu, eu estou toda surpresa. O paisagismo tem que valorizar a obra. Olha, com certeza faz diferença. Com certeza. E da parte interna da decoração, você também participou? Com certeza. Vamos conhecer lá? Vamos. Vamos. Olha, aqui nós estamos na cozinha do salão de festas, do salão de eventos dessa fazenda. Então aqui... Linda a cozinha, hein, Aristeu? Isso, ela remete àquelas cozinhas coloniais. Coloniais, espaçosas, né? Isso, uma grande bancada de granito, um fogão industrial, uma coifa suspensa. Nossa, eu adorei esse detalhe que você fez. Isso, é um azulejo hidráulico, né? Muito legal. Todos os armários são laqueados nos tons da fazenda. E olha esse detalhe bacana dos lustres também, né? É, esse é um charme à parte, é isso. Gostaria que vocês vissem agora uma outra cozinha, que é a cozinha da casa. Agora na cozinha da sede. Olha, bem diferente da outra. Isso. Aqui, toda madeira é madeira novamente de reuso. Tá ok? Todos os azulejos foram por mim desenhados especificamente para esse ambiente, tudo dentro da cor da fazenda, da cor da empresa. E a madeira é legal porque ela aquece o ambiente, né? Sim. E tem a ver com o fazenda. Sim, e tem alguns detalhes interessantes, como aquela pia que vocês estão vendo, que é da cozinha original da casa. Ela voltou, só que com uma roupagem mais atual. Olha, é uma pia assim, é para um auxílio antes de jantar? Isso, que se tinha nos casarões antigos. Em outro programa também, nós fizemos o que? Falando sobre calça, camisa, saia e bruxa, tá lembrado? Eu lembro. Olha para o teto, isso aqui em loco, né? Que é essa brincadeira de coloração no teto. Muito interessante e tem relevos, né? Porque é madeira ali em cima também ou não? Não, esse é gesso. Gesso? Isso, lembrando as coisas antigas das grandes séries. Olha, que colorido assim, que é diferente, né? Fica aconchegante, aconchegante. Muito legal. As luminárias, retrô ou vintage? Não, retrô. Essa é a retrô, isso. Retrô, é. Exatamente. Por quê? Porque é inspirado na coisa antiga. Na coisa vintage, exatamente isso daí. E agora para fechar a nossa matéria, que é uma pena, porque está um lugar tão gostoso aqui. Aristeu, você vai comentar um pouquinho da sala também, né? Que você decorou, todos em tons de verde e madeira, né? É, todo o mobiliário da casa foi reutilizado, teve o seu reuso, eles foram todos restaurados e todos novamente com uma roupagem nova, né? Isso, é esse ambiente gostoso e que vocês viram. E não é aquele ambiente pesado. Não. É um ambiente leve. Conchegante, confortável. Embora, cabe salientar mais uma vez, não é porque nós estamos na fazenda que nós não temos tecnologia. Isso é interessante, né? Então, tudo aqui tem que ter computadorizado, as venezianas são com sensores, então não é porque você está fora da cidade que você tem que ter, não ter acesso a essas coisas. Tem coisas que facilitam, né? A vida. Sim, sim, sem dúvida não. Por isso que é uma maravilha. Nós estamos longe da cidade, com esse barulho encantador. Delicioso, é. Né? Os passarinhos. E curtindo a natureza. E para você, como deve ser, né, Aristeu? Porque aqui você fez essa obra já faz um tempo, né? Está voltando aqui. Pois é, Fernanda. É em torno de um ano atrás que a gente concluiu essa obra. E você sabe que é muito, muito gostoso você voltar depois de um tempo. Você vê que a casa está conservada, as plantas, as flores cresceram. Que você plantou, é, isso é demais. E foram cuidadas, e foram, sabe, os proprietários estão cuidando, estão, sabe, e é uma casa bem elaborada. Isso me dá um prazer incrível voltar nesse ambiente novamente. Olha, Aristeu, e agora, para finalizar, a sua reflexão de hoje. Nossa, vamos lá, gente. E aí, encerrando, lembrando um pouco a grande artista, Elis Regina. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal. De pau a pique ou sapé. Onde eu possa plantar meus livros, os meus discos e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Gostaram do nosso programa de hoje? Ele chegou ao fim. Que pena, né? Mas, olha, vamos comentar sobre o nosso look dessa semana? Eu estou usando aqui um look todo da Clamarroca Tendência, que tem uma pegada muito mais jovem, né? Com todas essas franjas, combinam com um jeans rasgado e é ideal para o seu dia a dia. E todas as peças que eu uso no programa são da Roberta Duarte Semi Joias. E aí, gostaram desse look de hoje? Muito obrigada pela audiência e eu espero vocês semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga.